Chuazeiros, mais um vídeo pra vocês da nossa Chuá Antena E agora um vídeo especial The Gameplay Que é um vídeo que vocês pedem bastante aqui no canal Vocês pedem pra gente sempre no Instagram Vocês pedem pra gente também nos nossos comentários do Youtube E eu já vou deixar a real aqui Se você não está no nosso Instagram, você é um saco de vacilo Segue o nosso Instagram aqui, ó Segue aqui, ó, canal Chuá Segue Carol, segue o meu Instagram Segue o da Gabi, segue o do Gui Assim que a gente bater essas metas que estão aqui no ladinho Assim, ó, se eu estou olhando no ladinho depois do nome aqui, depois do arroba Nós vamos fazer uma ação com a camiseta do Harder No lugar, fala fechado E para esse gameplay maravilhoso Nós resolvemos colocar jogos contra times que as pessoas discutem Times de eras diferentes, de tempos diferentes E o primeiro, que é o mais discutido de todos É Golden State Warriors de 2015 e 2016 Contra Chicago Bulls de 95 e 96 Por que que há tamanha discussão? Porque esse time do Chicago Bulls de 95 e 96 É o que tinha o recorde de 72 barra 10 72 vitórias na temporada regular contra 10 derrotas E esse Golden State foi o que teve 73 barra 9 73 vitórias contra 9 derrotas Além disso, nas estatísticas, em média de pontos, média de assistência O Golden State ganha do Chicago Bulls Só que a gente tem que relembrar uma parte muito importante O Chicago Bulls passou pelos playoffs tranquilo Chegou na final, ganhou tranquilo do Seattle Supersonics Naquela época de ShotKamp, de Gary Payton Deu um pau, ganhou tranquilaço O Golden State passou bem até chegar na final de conferência Que foi contra o Oklahoma Quase perdeu para o Oklahoma Foi toda aquela história que o Kevin Durant ia ganhar E perdeu e depois foi para o Golden State Chegou na final Estava ganhando tranquilão do Clima da Cavalinha de 3 a 1 E tomou-lhe uma virada de 4 a 3 É virada histórica Que ninguém esquece que foi demais Então hoje nós vamos colocar esses dois times frente a frente Eu vou jogar no modo Hall of Fame Eu já vou dar aqui um nag spoiler Mano, esse 2K20 eu joguei bem pouco Então assim, eu estou bem cru Não sei o que vai ser Espero que o time que eu pegar ganhe Estou torcendo por isso E aí agora eu preciso definir Quem que eu vou escolher Se vai ser o Golden State ou se vai ser o Chicago Bulls Bom, eu vou ligar para o Guilherme Giovannoni E vou perguntar para ele quem é que vai ganhar Golden State 2015 e 2016 Contra Chicago Bulls 95 e 96 O time que ele falar que vai ganhar Eu vou jogar com o time que vai perder Guilherme Giovannoni Você está ao vivo na gravação do gameplay do Chuar Olha, eu vou jogar aqui Golden State de 2015 e 2016 Contra o Chicago Bulls de 95 e 96 E aí eu quero uma opinião sua Qual desses times vai ganhar? Vai ganhar o Chicago Vai ganhar o Chicago Fechado Se eu precisava dessa informação Tá bom, muito obrigado Beijo Tá aí, ele diz Quem vai ganhar o Chicago Bulls? Não, quem vai ganhar o Golden State Agora eu não estou feliz demais Vamos colocar o Golden State aqui Golden State vai dar ele no pau Nesse Chicago Bulls Quem é o Michael Jordan? Quem é o Scott Pippen? Mano, esse time é embaçado, né? E no Law of Fame Vai ser complicado Vai ser complicado Acho que esse é o Chicago Bulls mais difícil de jogar contra Começa essa partida Vamos lá aí, Golden State Esse Golden State é maravilhoso Tem muitas vitórias Vamos lá, deixa bem E aí, gol Não chega pra nada Vamos lá Vamos lá E aí, está lá Jordan, o Cleiton está marcando lá com o Jordan Isso, empurra ele Empurra ele Sai fora, Jordan Sai fora, Jordan Sai fora, Jordan Sai fora Pega, pega Ah, cadê o rebote? O senhor tem que se mover? Não, nada Não, nada Não, nada Não, nada Olha aí, meu menino Que saudade de vocês Vai pra cima 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 Já chamou Já chamou Já mandou Nem quis ir pra cima ali Pra não tomar o outro Então Vamos lá Vamos lá Vai pra cima Vai pra cima Sai fora Então, pelo que ele está fazendo A defesa já tem um tempo É Ele Harper's shot Good Boa, vamos lá Boa, vamos lá Boa 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 Aqui está Pippen. Não foi um bom shot. A bola foi que ele não foi. Mas o jogo foi bem para ter uma boa olhada. A bola foi fechada. A bola foi fechada. Não foi fechada. E aqui são os gols. Agora, a miss de Steffen Currie. Fechada, fechada. 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 Fechada, deixa a tricc RIGHT! Pega o rebote! Isso! Celma… Pega o rebote. Isso! Oh, Flordnera! Essa org que já vai na loja desafiação. Fica na tela do Clay Thompson! Vai fora! Fica na cara dele, Clay Thompson! No lugar dessa, robô todo o Aas, feheus! O que é isso? Monstro! Vai pra cima, então. Se enterra na cara do Jordan pra aprender. O que é isso? Ele trabalha aqui com um caos. Ele tá por aqui. Leandrinho vai falar do Michael Jordan, vai Leandrinho. Ah, Jordan, aqui você não vai arranjar nada. Aqui você não vai arranjar nada, Jordan. Aqui você não vai arranjar nada, aqui você não vai arranjar nada. O que é isso? 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 Isso, moleque! Fiquei roubar um maroto, sem muito estresse. Fecha ele, fecha aí. Ele não gosta de nada. Ele não gosta de nada. Não gosta de nada. Quase. Se a gente tem que ir para o tempo de 6. Eu achei ele que é bom de 3. Isso, olha lá! Vai ter que arriscar, arriscou é nossa! Isso! Vamos embora, Leandrinho! Vamos embora, Leandrinho! Vamos lá, Leandrinho! Vamos lá, Leandrinho! Vamos lá, Leandrinho! Vamos lá, Leandrinho! Oh, não, eu sei que ele pode fazer, mas... Vire, confine, moleque! Chee! 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 Aí é dele, né? Aí é de ele, ah! Não! Isso, Godala! Isso, Godala! O mundo sabe defender e Godala. Anda pra ele aí, ó! Aí é dele! Aí é dele, perdido! Ah, é dele! Pops it up for Jordan! And the dunk by Jordan! And you know how that plays! Pippen against Green. That's a floater go! And that one's good by Pippen. But you wouldn't expect that he's gonna miss any of these. Here's what Chicago's going with right now. Longley's checked in for Simpkins. Rodman comes in for Kukoc. Buschler's checked in for Michael Jordan. And it's Harper in for Stephen Curry. Ah, man, tem como! Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Harper against Curry. Isso aí é sua? Carmel! 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 Curry, caramba! Você tá com três! Opa! Compeça, terça, quarta! Um, dois, três, quatro... Não se tem que esperar para o Búulto mais calma. Upa, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha, Curly, cadê é que é aquele Bois fez? Ele fez isso, hein? Ele fez isso, hein? São que não vão jogar como alguém... Passa para Barnes... Para o inside... E aqui é Jordan... E o Jordan... Oh my goodness, the creativity, the athleticism of Michael Jordan. Curry against Harper, and Chana Malone. Controlled in by the Bulls. Barbosa comes in for Draymond Green. And it's Livingston in for Thompson. Shot's good by Pippen. Moving it around. Ate o their last. Go ahead, Chana and Jordan. When he's at the free-to-line, watch all the matter. As to Kukoc. Abs it up for Jordan. And the shot. No one said Tava. Yeah, and what you love about Kukoc, the versatility on offense, and the terrific court vision. Curry attacking. He's got 11 points. Good idea, but I guess they knew what they were doing that time. What did they do about her? What did they do about her? It's the third point. No I'm not gonna hold on for the second point. No one's gonna hold on, Kavala. No one's gonna hold on. We're gonna go. Shot clock at five. We're gonna go. We're gonna go. Here's Kukoc. Ah, no. But no, no. We're gonna go. He's gonna go. That's what it's gonna do. That is really good work there on the offensive glass. What, what, what? Livingston dishes to Bogut. Goes up on the block. And he tries off the glass, but it's not. Três pontinhas, tá bom? Três pontinhas, moleque. Vamos pra cima. Vai ganhar mais três pontinhas. Pro pé, pro pé, pro pé, pro pé, pro pé. Vai, Godal, é feita. Isso, Godal. Mas aí tem que ganhar. Mas tem que ganhar. Tem que ganhar, Godal. Aqui é Rodman. Solid play no bloco, e isso é Jordan para o Steve Kerr. Então, para o Warriors, Andrew Bogut. E o Stephon Curry para o Sean Livingston. Esse time está procurando para adicionar a lead, tentando colocar o outro lado. Não vai fazer o CC por segundo. Teve o melhor para que o corre. E o Stephon Curry para o Foul. Esse é o segundo, mas é um off-to- jusquem. Ouvindo. E o André Iguodalo. Ele vai comando o swing. Não precisa dar o lugar para o entrego de Tiago. O�indo, porque você não vai ter espaço. Mas é uma jogada, Jordão. A jogada, eu acho que ele vai embora. Repare-se que é o melhor de todos na história. Isso! Volta, volta, volta! E o que você gosta de Salah é o físico, a número de fichas, atleticamente para competir na frente. Vai! Isso! Vamos lá! Desperta aqui, ó! Isso! É, 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 é! 2 shots! Uau! Ia ter logo de uma de 3. Aí o que tá me ganhando aí se meter logo em uma de 3, hein? Eu tenho que ir para ele. A única forma de manter ele de convertir é manter a bola fora da sua mão. Eu falei, então... Tá aí o resultado. Essa é a verdade, tá? Aqui é a verdade. Se o Chicago Bulls enfrentasse o Golden State, o Chicago Bulls iria ganhar do Golden State. Muito obrigado por você curtiu, deixa seu like, deixa sua opinião aqui, isso é só uma brincadeira só que a gente fez para tentar descobrir. Deixa aqui nos comentários quem você acha que iria levar, se seria o Chicago Bulls ou se seria o Golden State Warriors. E deixa aqui embaixo também a sua sugestão para qual jogo você gostaria de ver que quais times de eras diferentes, de décadas diferentes se enfrentassem, quem iria levar. Fechado? Curte, compartilha, comente. Um beijo, até o próximo vídeo.